Fala galera, sejam bem vindos ao canal do Tio John E hoje vamos aí estrear uma nova série no canal É... apenas uma ficha, ou só uma ficha né É uma série onde eu vou jogar diversos jogos de fliperama das antigas né E nas condições que a gente tinha no arcade né Que quais eram? Era chegar lá com uma ficha muito chorada né Que a gente era moleque, não tinha dinheiro né Tinha que roubar as vezes o dinheiro do pão, do troco do pão que a mãe mandava comprar né E pegava esse troquinho, ia lá e trocava por uma ficha né Pra jogar uma jogadinha de fliperama Então vamos jogar mais ou menos nas condições que a gente tinha Uma ficha e mais nada, até onde eu consegui chegar Entendeu? Então... Hoje aí no primeiro episódio vamos jogar o clássico Golden Axe né Clássico dos fliperamas né Teve versão pro Mega Drive, pro Master System Inclusive aqui no canal eu cheguei a fazer uma gameplay do jogo do Master System até o final né Mas claro que eu dei bastante continuo e gastei várias vidas né E aqui nós vamos jogar a versão do fliperama Que é muito mais difícil Só com as três vidinhas que o jogo dá no começo E só elas e mais nada Vamos ver até onde eu chego? Vamos lá, então vamos botar aqui uma fichinha Tá aí, entrou já a ficha Agora vamos apertar o Start E vamos lá Também na tela de escolha Temos aí o Bárbaro né O Wax Padra A Tears Flay E o Dillius Thunderhead né O cara do machado aí, o velhinho Bom, o Conan né Como o pessoal chamava né O Bárbaro Era o preferido da galera Vamos ver se eu consigo chegar longe com ele Mas o personagem que eu mais gostava de jogar era a Tears né A Amazona né Eu acho ela melhor Até pra dar voadora Pô, vou até voltar Vamos até voltar aqui Tô jogando pelo emulador do Xbox né Vamos jogar de novo aqui Vamos botar de novo aqui Porque eu gosto mais de jogar com a Tears mesmo cara Eu não sei jogar tão bem com o Bárbaro Vamos lá de novo mais uma vez Uma ficha Start Estamos aí no jogo E vamos jogar com a Tears Flay É a minha favorita né cara Por diversas razões né Começando aqui ó Galera aí sabe né E já começando a fazer besteira Jogando a magia Mas não importa É as condições do fliper Vambora Isso era fatal no arcade A gente sempre começava apertando Se fosse um jogo de nave Apertava o botão da bomba Isso era certo cara Porque a gente chegava no fliperama Não sabia qual era a configuração Não é nem que nem um videogame né Vem tudo bonitinho Explicadinho não Ali era parceiro Cada máquina tava um botão diferente Tava uma configuração diferente Engraçado era jogar Street Fighter Cada máquina que a gente jogava Tava um botão trocado Um soco forte em cima Do lado do chute fraco E era uma zona Era difícil a gente jogar Uma máquina original né Então Era aquela bagunça Vamos curtir mais um pouquinho ali Dá tira-se Vamos lá garotada Pelo menos dois potes de magia Aqui é essencial pegar esse bicho Porque ele é muito forte Ele mata os bichos praticamente Com uma pancada É essencial pegar essa montaria aqui Nas versões para videogame Que são mais fáceis Já não é tão necessário Ali é Matou com uma rabada Vem mano Vem pegar Desgraçado Desgraçado Cuidado com as rabadas Já foi Passamos a primeira fase Só perdemos um quadradinho de energia Estamos mantendo um bom risco Golden Axe Golden Axe é um jogo excelente Também para fazer co-op Fazer de repente Um próximo episódio Um co-op com o tio John No Golden Axe Eu ia gostar muito Inclusive eu propus isso hoje Ao amigo do Nostalgia dos Games Um parceiro meu aí De canal também De gameplays Também que é muito bom Ele conta várias novidades Várias curiosidades Sobre videogame Ele recentemente começou a fazer Gameplays também Achei sensacional Eu convidei ele De repente a gente pode fazer Um co-op com o tio John Tio John e Nostalgia dos Games Um co-opzinho Ia ser épico Tem um amigo Vanildo também Do Sonic Mario 50 Eu estou sempre chamando ele Mas ele está sem tempo no momento É um cara que eu quero fazer Um co-op também Um co-op com o tio John E relembrar aquele passado Da época dos fliperamas Das locadoras Vai ser um papo sensacional Se a gente conseguir Se juntar Essa galera aí Galera das antiga Legal, interessante Dessa versão do fliperama É que os inimigos mortos Eles não somem do chão Eles continuam ali Ficam petrificados no chão Esse dragão aqui é muito importante Ah, desgraçado Ah, não acredito, cara Quase que pudei tudo a perder Mas consegui Controlar ali no final Umas três potinhos Mas já Faltam só quatro pontos Para encher o limite Ah, não Sempre Sempre erro o botão Mas foi até bom Umas três potinhos Contra a caveirinha É essencial ter esse dragão Aqui de fogo Porque bater na mão Contra a caveirinha Não tem como Agora tem a chance De recuperar pelo menos Um quadradinho de energia Tem que pegar Essa mãozinha aqui Consegui Muito bom Estamos conseguindo ir longe Ainda não perdi Ainda não perdi Nenhuma vida Pior que eu não treinei Não, hein Esse dragão é pior, cara Ele costa um hadugue Aqui no cara O problema é que de perto Ele é meio inútil E como é que faço Para sair dele Esse que é o problema Vou pegar esse dragão Na rabada mesmo É o que deu para arrumar Então os outros Tudo vazaram Deixa mais um Mais um só Tem que ser preciso Salto Conseguimos Agora vamos ver Aqueles dois chefes De novo Do começo O primeiro chefe Não são os dois irmãos Os dois mongols Vai lá Não Não Eles todos do mesmo lado Deixar eles passarem Para o outro lado Já era Ah, temos a magia completa Consegui encher a magia toda Se não me engano Essa fase o chefe É um cavaleiro Com armadura Ele mesmo Vamos tentar matar ele Sem gastar as magias Ah, não acredito Nossa Eu não acredito Cara Eu tenho que gastar magia Cara Não tem jeito Se eu não enganar Vamos ver Eu poderia perder Aquele bichinho Que eu não montaria Ele seria muito mais fácil Agora se não me engano Vai vindo dois Isso Dois sanguinhos Isso Recupera a magia toda Muito bom Quarta fase agora Tô indo bem Tô indo bem Tio John tá indo bem Quem sabe Quem sabe Quem sabe Pode ser Pode ser que eu vire Com uma ficha É brincadeira Difícil demais Esse jogo Principalmente o último chefe Defiado Ele é muito difícil Tem que haver Tem que ter uma estratégia Enorme Para vencer ele Matar ele ali Preso ali Embaixo Tomar com o outro Uma estratégia Que funciona Em quase todas As versões De Goldeax O inimigo Preso no cenário Enquanto De costa Para a parede Assim E vai matando o outro Uma estratégia Bem covarde Mas O objetivo É sobreviver O maior tempo Possível Então Vamos lá Agora tentar Uma outra estratégia Tentar derrubar A caveirinha Isso Deu certo Tentar Ainda há como Jogar lá para fora Foi Tentar derrubar Para fora do cenário É morte imediata Para ela Agora manter aqui embaixo Outra macetinha Maneira Também Só matar Não 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 Cabeira maldita Cara Dá Dá que é meu Desgraçado Agora os inimigos Ficam de cor Preta Eu tinha esquecido Esse macete Cadenciar os ataques Até o inimigo morrer Isso Isso O inimigo morreu Agora foi Vamos lá Não 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 acredito Cara Que engraçado Pior que essa parte Vai vir as caveiras Uma sequência De caveiras O que eu estou falando Vou tentar usar magia Para ver se a gente consegue Sobreviver o máximo De tempo possível Não vai matar ninguém Mas O que eu falei E aí acabou as vidas Achei que ele tinha vida zero Mas não tinha Não lembrava que o jogo Não tem vida zero Aqui Bom galera É isso aí Cheguei ali Estágio 7 Entendeu No Golden Axe A próxima fase Seria a última Cheguei até perto do final Cheguei até bem Se eu tivesse usado Uma estratégia melhor Tivesse treinado um pouco mais Daria para ter chegado Até no Death Order Poderia até ter chegado nele Mas até que fui bem Galera Espero que vocês tenham gostado Desse formato louco Aí também Tá bom De repente eu posso fazer Com outros amigos também Entendeu Fazer tipo um co-op Mas Nas mesmas condições Que a gente tinha no arcade Uma fichinha E acabou Tá bom Vamos ver como é Que a gente vai fazer O feedback Se a galera gostar Eu faço outros vídeos Tá bom Nos vemos aí no próximo vídeo Ó Também deixar ligado A gente vai Eu fiquei um tempinho aí Parado Tudo mais Porque a gente tá Tentando dar uma reformulada No canal Tentando aprender Algumas coisas novas E uma coisa que eu tô Querendo fazer muito É uma live Ao vivo Uma jogatina ao vivo E Tudo isso envolve Muito trabalho Muita programação Muitas ferramentas E a gente tá aprendendo Aos poucos A gente tá aprendendo Tudo junto A gente tá aprendendo Tudo aos poucos Eu comecei o canal Esse ano em março E eu tô aprendendo Junto com vocês Entendeu Eu tô aprendendo Aos pouquinhos E vamos tentar Fazer uma live Ao vivo A princípio A gente vai fazer Pelo tweet Andei fazendo Alguns testes Algum tempinho atrás Não deu muito certo Por causa da minha Taxa de upload Mas eu vou contar Com a ajuda Do meu amigo Jefferson O Jeff Beast Da live E ele vai me ajudar Com a taxa de upload Dele E ele vai fazer Algumas lives Pra mim no canal A princípio A ideia é essa Vamos ver se a gente Consegue botar isso Pra frente Tá bom Além da série Só uma ficha Também que eu vou Continuar fazendo Vou tentar trazer Pelo menos Com uma certa frequência Tá bom Que é uma jogadinha rápida Vai ser um videozinho Mais rápido do que esse aqui Alguns jogos Serão bem mais rápido Coisa de 3, 4 minutos Então vai dar Pra fazer uma série Bastante bacana Apresentando até Pra galera Conhecer os jogos Mais antigos Vou tentar trazer Jogos mais obscuros Nessa série Que são aqueles jogos Que Não tem tanto Vertente pro co-op Jogos menos conhecidos Como Shadow Dunces Shinobi Menos conhecidos Deixa eu ver Falando besteira Mas digamos assim Pra grande maioria Não tem um grande Apenho popular Vamos botar assim Então a outra série Co-op com o Tio John Vai continuar Eu vou continuar Trazendo amigos Vamos fazer Do Cadillacs e Dinossauros Vamos fazer Do Final Fight Vamos fazer Do Punch Vamos fazer Muito jogo bacana ainda Talvez até Goodeaxe também Possa voltar nessa série Do começo ao fim Co-op com o Tio John Tá bom Fora outra série O Versus com o Tio John Que também vai ficar Também vai Vamos fazer outros jogos Versus com o Tio John Quero fazer Do King of Fighters 14 Quero fazer Dos Fighters 5 Quero fazer Dos jogos antigos Dos Samurais Showdown 4 Dos X-Men vs Street Quer dizer Não vão faltar opções Tá bom E na medida do possível Vou continuar trazendo Conteúdo aí pro canal Tá bom Sempre variando Sempre trazendo coisas novas Tá bom E espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Já sabem De praxe Aquele likezinho Dá um cliquezinho No like ali Se você gostou Claro E se você não está inscrito Mais uma vez Eu convido você Amigo Que está conhecendo O nosso canal Que quer conhecer O nosso trabalho Se inscreva no canal Veja os nossos outros vídeos Veja os nossos outros vídeos Mais antigos Veja se você gosta Do nosso trabalho Tá bom Deixe seu feedback Deixe ali As suas opiniões Tá bom Nos nossos comentários Tá bom Agradeço a você Por ter acompanhado A gente Tá bom E nos vemos No próximo vídeo Um abraço Galera